Eu já estava aqui e me preparando e encontrei a Fran e ela já me conhece. Ela me conhece do Instagram e ela já conhece os produtos em Manaus. Sou muito bonita, eu recomendo. Chega mágica. É, sou cliente, está no Manawara. Ela é cliente lá no Manawara, tá? E ela já me encontrou os clientes, né? Corpos, só os dentes de ácido calurônico, pausa mosqueta e hoje ela está aqui comigo. Hoje ela passou a me conhecer. Manaus, eu recomendo os produtos dele. São maravilhosos, viu? Vocês vão gostar. E agora está mais uma galinha, né? É o que o meu cliente, Marcos, tá? Manaus, Amazon. E tem uma dorzinha que vai acabar agora. O que você está sentindo com o gel? A queimadura, queimadura. Ele queima, né? Ele penetra nas carnes e nos ovos. Não é que é diferente? Tu está acostumado a usar gel, né? Já usamos um gel desse? Não é que é diferente? Muito diferente. É um gel, como eu falei, é uma artesanal. Ele dá esse frescovo e logo em seguida é peimadinho. Aí a dor vai todo embora. Olha aqui. Tá vendo? É só um pinguinho. Chega mais, meu amigo. Fica a massagem dele. O homem gostou tanto de gel, tá levando uma primeira imagem. Vai levar com a minha gel também, né? É considerado, né? Para deixar com o nome, né? Tchau! Tchau! Tchau!